Olá, como vão? Tudo bem? Meu nome é Renata, sou a médium deste canal, o canal Nem Tudo é Macomba. Vamos lá. Hoje eu vim ensinar uma simpatia, que é mais um processo espiritual de um carinho, para quando você tem fé, você credibilizar a uma imagem, a uma divindade, a um santo, a sua necessidade, com carinho, com respeito, com fé, com humildade. Com fé tudo se alcança. Esse é um processo para quem está em busca de um companheiro, de uma companheira, ter a oportunidade de trazer essa pessoa, abrir esses caminhos, para que essa pessoa possa vir a seu encontro. Essa é uma poderosa oração de Santo Antônio, que deve ser lida diante de uma imagem de Santo Antônio, sempre acompanhada de uma vela rosa, acesa, feita com muita fé e humildade. A oração é, Meu glorioso Santo Antônio, com sua força bendita, ajudai-me nessa jornada, para que eu possa conseguir o par ideal. Com seu coração de prata, que traz em sua cintura, prendei o que desejo, até que venha minhas mãos. Mesmo com minhas necessidades, mostrai-me o caminho a seguir, na vontade de Deus. Se estiver em meu caminho alguma cilada, desmanchaia, e o mal que nela estiver, seja por vós destruídos, com a permissão do Pai. Pelo vosso poder e merecimento, meu glorioso Santo Antônio, assim seja. Faça esta oração poderosa. Faça como novena, faça como trezena, faça por 21 dias. Faça. Tenha fé no seu propósito, tenha carinho pelos seus propósitos, tenha respeito e credibilize tudo o que você fizer por meio de magia, para que a sua fé seja respondida. Não existe oração sem resposta. Tenha fé em Santo Antônio. Santo Antônio é milagroso para processos amorosos. Um beijo grande. Boa sorte em seus caminhos.